Fala família, Ivi Show mais uma vez trazendo novidades do FIFA 22 Ultimate Team Dessa vez vamos falar da Team of the Week e tem atualização de liga Um atacante super importante chegando, então roda a vinheta Chegou esse monstro né, pra galera que tá pedindo, pra galera que tá falando que tá faltando atacante lá na La Liga Isso mesmo, o Aubameyang tá chegando na La Liga, ele vem de informe hoje É pra vinheta, tem tudo pra vinheta, fez dois gols aí pelo Barcelona Então é uma carta interessantíssima pra você montar aquele seu ataque da La Liga Vou deixar aqui registrado a minha satisfação por esse jogador Eu comecei, peguei divisão elite com este cara e o pombo no meu ataque Enquanto a galera tava de Mbappé e outros O Aubameyang é artilheiro da minha equipe até o momento Lá pela Premier League e agora ele promete pela La Liga Tá bom? E se você quiser e tiver uma curiosidade ainda A carta dele vai parar de sair em PEC Lá da Premier League, certo? Já tá no preço elevado? Tá sim, tá no preço elevado Tende a ficar extinto no mercado? Tende sim Então já pegue essa visão Já pegue essa visão Se você tiver esse mindset forte Aubameyang Bom, vamos pra mais novidades aqui Vem o Harry Kane também, né? Tudo leva a crer aí que teremos aí o monstro da Premier League O nosso querido Harry Kane aí Tudo leva a crer que ele vem hoje na Team of the Week Quando você vê esse vídeo ainda não foi lançado Né? A Team of the Week E deixa aqui registrado também Ele já tá num preço um pouco acima Dos valores aceitáveis para o investimento Porém, porém, porém A gente viu ali que ele chega até um pouquinho mais que isso aí Em alguns SBCs importantes O ideal seria pegar uns 5, 10 mil a menos Que é o valor de investimento Eu acho que já tá alto até o Harry Kane Temos também ele, né? Já Dom Sancho Do Manchester Isso mesmo Esse cara aqui também tem tudo, né? Ele fez uma excelente partida Ele foi o destaque Do Manchester United E ele tem tudo pra vir aí também Pra tá vindo aí Hoje ainda Nessa Team of the Week 23 Que promete Que promete muito Já temos aí a atualização do Alba no Barça Temos agora o Harry Kane saindo O Sancho Mais um jogador da Premier E não fica por aí não Eu quero levantar esse cara aqui, ó Esse bugadinho Que a galera fala muito lá da La Liga também Rapaziada da La Liga hoje deve tá em festa Porque eu vejo muita gente usando esse bugadinho aí Em WLS, em outros jogos O Danjuma, né? O Danjuma A gente só tem ainda Praticamente ali Uma suposição do overall dele Mas eu creio que ele já vem com pace Acima de 90, 91 E a galera vai ficar louco com essa cartinha aí Quando a gente fala do pace A gente fala da aceleração E do sprint speed dessa carta aí Vai beirar ali seus 90, 91 Então Preparem-se Preparem-se O FIFA já tá uma correria só, né? Queria voltar aqui agora No Dani Olmo Dani Olmo Um espanhol lá da Bundesliga Também Uma carta que parece ser ali Mais pra forragem Então esse cara também virá hoje Nessa previsão Temos aqui também o La Fonte Um goleiro aí que ele vem se destacando Vem tendo informe Atrás de informe Já teve 8-2 8-4 Agora ele pode vir aí Né? Outra versão É mais uma opção de goleiro francês Pra galera que tem dúvida Ele tem 1,96 Né? Esse cara aqui Ele tem 1,96 Vem se destacando É mais uma boa opção Pro gol Pra galera que tá pedindo Goleiro francês Eu creio que esse cara aqui É cravado o que vem hoje Por causa da falta De um goleiro bom Francês O La Fonte E pra gente encerrar A gente vai falar dele aqui, né? O Bremer O brasileiro Que me dá muitas moedas Aquele brasileirinho O ouro não raro Aquele cara que Geralmente Sobe pra mais de mil Mil e quinhentas moedas Compradas a Quatrocentas Quinhentas Coins Inclusive agora Ele já tá ali Seus mil e quatrocentos Mil e trezentas moedas Aí Essa média aí Da Torino O Bremer aí Vem se destacando Creio que hoje Ele não vai falhar Nessa time of the week Pessoal Gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas? Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Pra chegar ao maior número De pessoas possíveis Ajuda a gente Que tá produzindo A conteúdo A crescer A gente tá em busca Agora dos mil Seguidores Aqui no Youtube Então se você quiser Dar essa fortalecida A gente agradece demais Um grande abraço Do Ivishow Até a próxima E fui!